O William Flo, esse episódio do Dedo Podre merece um filme. Karinai? E o que é sangue é a razão da existência. E o que é sangue é a razão da existência. E os inimigos ameaçam a paz na tranquila Vila Digital. Moradores da Avenida Dedão Sexto ouviram pancadas durante a madrugada vindas do cemitério Santa Palma. Entramos em contato com o nosso correspondente palanjo medial que se encontra no local. Olá Dedé e Duda do Dediário Matinal. Pô, os moradores estão com muito medo, cara. Estão pegando suas pertences para fugirem da Vila Digital. Pô, aqui está uma zona do Dedo Geral, cara. É verdade que você conseguiu contato com o primeiro dedo a ter contato com os dedortos divos? Sim, ela está aqui comigo. É, pô, ela é vidente, né? E, pô, diva e veio pra cá porque alega ter tido uma visão do ataque. Karinai, desde o princípio eu previa isto. Quer que eu leia as linhas do seu corpo, meu bem? Aham, nossa. Segrana Ficha está mostrando agora um muro do cemitério. Pô, por onde as criaturas saem. Pô, falamos agora com o Comandante Chulipa. Comandante, qual é a sua orientação para a dopulação? Aham, fiquem todos tranquilos, pois vamos acabar com esses mediantes dedortos divos e mandá-los de volta para o inferno. Para isso entraremos com a Operação Peteleco, que se mostrar resistente, não deixaremos nem digital. Obrigado, Medial. Voltaremos em contato daqui para o final da edição. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos acompanhar como está sendo o Campeonato Mundial do Dedo Livre. No próximo bloco, você vai poder tirar todas as dúvidas e como escovar as unhas com o Dr. Keratina. Conheça o espaço de estética Dedocuri. Com quantos dedos se troca uma lâmpada? Daqui a pouquinho.